Quem achou o nosso amor faz sentir mais demais E sentindo chorou não durar outro inverno É o mistério melhor que o nome de Deus E que há de mais moderno no hemisfério Pois quando você não vai, eu perco a viagem Eu não quero sair, eu não quero saudade Eu me senti tão só que o nada me invade E não será vontade de te ver por aqui Dediquei outra tarde, todo o meu cabelo Só pra não ficar pensando em bobagem E pensei outras horas no chão, no banheiro Só cantando os ladrilhos e olhando o chuveiro Eu não quero sair, eu não quero saudade Eu queria gritar e a distância me pede Eu não tomo remédios Nem quero outras doses Mas se dá pra voltar Que seja mais breve Quero abrir os meus olhos E ficar à vontade Deixar E assim E passei outras horas no chão, no banheiro Só cantando os ladrilhos e olhando o chuveiro Nosso amor é assim, nem o sal no azul Nem o sol de rock'n'roll e o que há de verdade Eu queria gritar e a distância me impede Eu não tomo em médios E quero outras doses Mas se dá pra voltar Seja mais breve Quero abrir os meus olhos Ficar à vontade Deixar 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 Deixar